E aí, tudo certo com você? Chegamos ao Domingão, dia 17 de setembro de 2023. Hoje vamos falar por que o mercado nos Estados Unidos está na expectativa pelos dados da inflação do país. Eu te conto, os mercados globais encaram uma dúvida iminente de saber se o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vai aumentar novamente as taxas de juros, juros da maior economia do mundo ou não. O cenário se torna mais complexo em meio a uma escalada de fatores de incerteza com o Sindicato do Automobilismo podendo entrar em greve, o governo caminhando para outra potencial paralisação em outubro, as tensões geopolíticas com a China ainda elevadas e os preços do petróleo podendo permanecer elevados pelo menos até dezembro. Mas os dados da inflação desta semana, que eu já vou te contar já já, que aliás serão divulgados ou foram divulgados apenas alguns dias antes da reunião da política monetária do Federal Reserve, ainda neste mês de setembro, poderão dar uma orientação aos investidores. Se os investidores gostarem do que vão ouvir, isso poderá trazer a confiança necessária para Wall Street. Mas se não gostaram, os dados então podem fazer com que estes, os papéis caiam e as consequências cheguem. Com relação à reunião do Fed, os mercados financeiros vêm mais de 90% de chance de que as autoridades do Federal Reserve votem por uma pausa em sua reunião de política monetária de 19 a 20 de setembro, de acordo com a ferramenta CME Fairwatch. Mas as apostas dos investidores da outra pausa em novembro são mais baixas, em torno de 54%. Um mercado de trabalho resiliente e as previsões de um forte crescimento econômico neste trimestre significam que a inflação poderá permanecer elevada durante mais tempo, aumentando os receios de que aumentos adicionais das taxas pelo Federal Reserve estejam a caminho. A inflação subjacente exclui os preços voláteis dos alimentos e também da energia. E esse índice saiu na última quarta-feira, dia 13, o índice de preços ao consumidor CPI, na sigla em inglês, nos Estados Unidos subiu 0,6% durante o mês de agosto, após uma alta de 0,2%, tanto em junho como em julho, segundo dados com ajuste sazonal divulgados, repito, na última quarta-feira pelo Departamento do Trabalho americano. Com isso, a inflação ficou em 3,7% no acumulado em 12 meses. O indicador ficou dentro do estimado pelo consenso de analistas, que apontava para a alta de 0,6% na leitura mensal e a inflação de 3,6% em 12 meses. O índice da gasolina foi o que mais contribuiu para o aumento mensal de todos os itens, com uma alta de 10,6% e respondendo por mais da metade do aumento deste nível, dessa taxa de inflação. O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de alimentos e energia, subiu 0,3% no mês e 4,3% nos últimos 12 meses até agosto. Em julho, a taxa acumulada estava em 4,7%. Esta informação da taxa de inflação nos Estados Unidos traz uma certa tranquilidade, porque atendeu as expectativas do mercado, que fazia estimativa e cravou a estimativa de 0,6% de inflação para o mês de agosto. Olhando aqui para o nosso quintal, para o Brasil, o que me chamou a atenção foi o que motivou o aumento, saindo de 0,2% em junho, 0,2% em julho e traz para 0,6% a inflação norte-americana em agosto, a alta do preço da gasolina. Lembrando, o trecho do texto diz, o índice da gasolina foi o que mais contribuiu para o aumento mensal de todos os itens, com uma alta de 10,6%, respondendo por mais da metade do aumento da taxa de inflação para o mês de agosto. O que me chama a atenção é a quebra da paridade do preço internacional promovida aqui pela Petrobras no Brasil. Lembrando o seguinte, qual é o meu medo e o meu receio? Nós estamos vivendo aqui numa bolha, numa mentira criada pela Petrobras, nessa quebra da paridade do preço internacional e que em breve deve estourar novamente no bolso do brasileiro para recuperar as contas da Petrobras e ao mesmo tempo realinhar os preços. Não precisamos ir longe, nós temos o óleo diesel no Brasil defasado no mínimo em 12%, é o que dizem, alguns falam até em 16%, mas como assim defasado? Olha, numa explicação muito singela e simplória, é imaginar o seguinte, o preço é 100 e o Brasil quer pagar 88. Não, porque eu quero pagar 88. Entendo que é 88 que a gente tem que pagar. Desta forma e colocado desta maneira pela Petrobras, essa quebra da paridade do preço internacional já está promovendo o desabastecimento em alguns pontos do país e inevitavelmente essa conta vai chegar para o brasileiro pagar. É certo, quando se fala de aumento de combustível, num orçamento já tão pesado, tributariamente explorado do brasileiro, qualquer aumento de combustível soa mal, soa muito mal, mas inevitavelmente em breve alguma coisa terá que acontecer no Brasil para regular novamente os preços e voltarmos a conviver da mesma forma que o americano convive com a realidade do mercado do petróleo internacional. 10,6% subiu nos Estados Unidos. 10,6%. Por que aqui não tem ou não pode subir? Qual é a consequência disso? Você se lembra? Tivemos lá atrás do governo Dilma, a redução de 20% da tarifa da energia elétrica, numa ação meramente populista, nada técnica. E nós estamos pagando este prejuízo das concessionárias que fornecem energia elétrica do Brasil até hoje. Olha o risco que a gente está correndo. Bom, deixa eu te dar mais uma dica de um vídeo do nosso advogado especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados. Daniel Toledo vem falando hoje sobre brasileiros que estão sendo retirados de dentro do avião pela imigração. Uma história contada pelo Daniel Toledo no vídeo indicado hoje para você dentro do análise de notícias internacionais que volta amanhã. Até lá.